Hoje estou no restaurante Armazém na unidade de Guaratinguetá para saber dos clientes o que eles acham desse super restaurante. Vamos conferir? Restaurante que além de ficar em uma boa localização, um atendimento totalmente diferenciado. Comida muito boa, não tem inconveniente nenhum, vou ser atendido muito rápido. Eu moro em outra cidade, né? Eu trabalho aqui. Então assim, como eu não tenho tempo aí em casa, eu prefiro almoçar aqui, que é uma localização muito boa. Eu recomendo pelo atendimento, pelo preço e pela simpatia dos funcionários e da administração. Já deu para perceber que qualidade não falta por aqui, né? E você, está esperando o quê? Vem para o Armazém!